Bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá sendo a minha rotina. Agora que eu casei recentemente, mudei de casa, muita coisa mudou. Eu começo meu dia sete e meia da manhã, mas eu sempre rolo um pouquinho na cama. Eu preparo um suco verde pra mim e pro André, já pra gente começar o dia cheio de vitamina. Enquanto eu tô fazendo as coisas, o suco verde, tem dia que tem que tirar lixo e tal, o André, ele vai se arrumando porque ele trabalha fora. As vezes eu erro um pouquinho na dosagem da água e acaba ficando ralinho o suco, mas fica uma delícia do mesmo jeito. Eu já arrumo a cama pra não correr o risco de eu querer deitar nela de novo. A vida fitness começa aí. E o André sai pra trabalhar e eu sigo a minha rotina, começo a fazer minhas coisas. E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu gosto muito de assistir uma série de manhã quando eu tô tomando café. Esse dia eu assisti Emily em Paris. Eu aproveito também pra ficar um pouquinho no celular, via as redes sociais e tals. Agora sim eu vou começar o meu dia real. Já começo lavando roupa, porque eu gosto de lavar bem cedinho, já que tá fazendo bastante sol. Aí de tardezinha e à noite já tá tudo seco. Não é algo que eu faço todo dia, mas eu faço assim com uma certa frequência. Música Enquanto a hidratação tá no cabelo, eu já aproveito pra ir adiantando e aí eu vou lavando a loucinha do nosso café da manhã. Música 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 E aí nesse meio tempo. A roupa já bateu, já lavou, centrifugou. Aí eu já aproveito e já vou estender. Música 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 E agora partiu trabalhar. Eu ligo o computador e começo a resolver as pendências do dia. Música Oi gente, tudo bom? Vocês estão aí acompanhando minha rotina de recém-casada. Eu já compartilhei toda a parte da manhã, agora vamos para a parte da tarde. Bora fazer o almoço de hoje. Deixei o feijão descongelando. Estamos zerado, não tem nada na geladeira. Final de mês a gente já precisa repor as coisas, mistura principalmente. E a única coisa que temos aqui é hambúrguer. Então hoje a gente vai fazer hambúrguer, arroz, feijão, hambúrguer. E eu vou ver se tem alguma coisa para fazer salada, porque também precisamos ir na feira. Ótimo momento que eu escolhi para gravar essa rotina para vocês, né? Mas tudo bem. Música O tempero básico que eu costumo usar é cebola, azeite e alho. Só está faltando alho, né gente? Porque eu falei que a gente precisava ir na feira. Esse dia não tinha nada em casa. O tempero básico que eu escolhi para gravar essa rotina para gravar essa rotina para gravar essa rotina para gravar essa rotina. O tempero básico que eu escolhi para gravar essa rotina para gravar essa rotina para gravar essa rotina. O tempero básico que eu escolhi para gravar essa rotina para gravar essa rotina. Música Eu sou uma formiguinha e nesse dia tinha uma goiabada aí na geladeira, eu decidi pegar a goiabada e passar com requeijão pra ver se ficava bom, já que não tinha aqueles queijos brancos, sabe? Eu vou colocar a goiabada na geladeira, Eu sempre deixo o prato do André pronto Eu faço ele e deixo ele no micro-ondas Porque quando ele chega já fica mais fácil E aí depois que ele chega a gente só curte mesmo o horário do almoço Depois que ele volta pro serviço dele Eu dou uma geral na cozinha e bora trabalhar Não é uma rotina todo dia Às vezes na parte da tarde eu edito vídeo Outros dias eu produzo conteúdo Como nesse dia eu tinha que tirar uma foto pra postar no Instagram Mas basicamente na parte da tarde eu termino aquilo que eu comecei de manhã E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto